Fala, galera! Aqui é o Abut e no vídeo de hoje estou trazendo, pela primeira vez no canal, Snake.is Original. Mano, esse jogo aqui eu nunca joguei, do nada eu tava procurando, achei ele e, velho, ele é muito maneirão. Olha o tanto de skin massa que dá pra desbloquear, velho, tem muita, muita cobra maneirona. Eu vim aqui e comprei essa skin aqui, vou usar ela, bora dar um play e bora jogar. Só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora lá ter o modo arena e o modo battleground. Vamos no modo battleground. Seguinte, começando aqui a partida, eu sou essa minhoquinha verdona aqui. Esse jogo aqui é bem parecido com o Armate. Eliminada, elimina, elimina, eliminada. Caraca, velho, já comecei bem. Esse jogo aqui é bem parecido com o Armate, bem parecido com o Armzone. E o meu objetivo é comer um monte de massa, que no caso aqui são pizzas, maçãs, kiwi, melancia, biscoito. Eliminar gigantonas, comer toda a massa delas, ficar gigantesco e dominar a partida. Esse jogo aqui também tem um monte de poção. Poção de velocidade, poção V5, poção imã, velho. Ó, poção imã. Ó, o cara pegou safado. O cara pegou minha poção, agora eu vou eliminar ele também. Cuidado. Ah, não, velho, eu vou te eliminar, rapaz. Eliminado. Ah, e como ele pegou o imã, ele dropou o imã depois que foi eliminado. E eu já vim e peguei toda a massa dela. Ah, não foi imã não, foi a chuteira da velocidade. Beleza, mano, ó, tô em 23º lugar. O primeiro lugar tá muito gigantesco. Com cuidado, então eu queria muito achar ele, cara. Se eu achasse... Olha, olha essas cobras, velho. Se eu achasse o primeiro lugar e eliminasse ele, eu ia ficar muito gigantesco, cara. Mas enquanto a gente não acha o primeiro lugar, a gente vem eliminando essa minhoca diferentona aqui, cara. Nunca vi uma minhoca assim. Eliminada, já vem e pega toda a massa dela. Décimo oitavo lugar. Mano, tamo crescendo. Caraca, olha essa skin, velho. O cara que tá lutado de minhoca. Mano, eu não acredito que eu nunca tinha visto esse jogo, cara. Caraca. Ó, o binóculo. Mano, tem as mesmas poções do War Mate. Ó o binóculo da visão. Agora eu tô enxergando super longe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e tentar... Ah, lascou pro meu lado, velho. Ih, lascou pro meu lado. Ah, é só... Passa aqui, passa aqui, passa aqui. Cuidado pra não bater. Ah, mano, eu não queria muito eliminar isso daqui. Vou tentar eliminar essa minhoca... Abelha, cara. De skin super rara. Eliminei. Isso, velho. Eu não consigo virar. Que safada. Ó, circulei ela. E circulando é o melhor jeito de eliminar. Não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal. Porque agora eu vou eliminar uma minhoca de skin rara. Essa super abelha aqui, ó. Vamos com calma. Vamos com calma que ela joga bem. Caraca, ela não bate, mano. Vai diminuindo o espaço. Quase, quase que ela bateu. Caraca, velho. Ela não bate. Bate logo, mano. Ela joga muito bem. Ela não bate. Ah, não. Como assim, velho? Ressuscita. Mano, ela não batia em mim. Caraca, que difícil. Mano, tô aqui de volta. E olha isso. Eu tô em quinto lugar. Caramba, eu tava gigante. Velho, eu fiquei um tempão circulando aquela minhoca abelha. E ela não batia de jeito nenhum. Me lasquei e voltei. Mas pelo menos acabei de ver que eu tô em quinto lugar, velho. Olha isso, velho. Que minhoca rara. Ô, sai fora. Tô em quinto lugar. Então vamos tentar chegar no ranking. Bora tentar chegar em terceiro. Olha essa fada aqui. Olha. Será que era ela? Mano, caramba, se foi ela, velho. Que minhoca ligeira, mano. Ela não foi eliminada pela Butch. Por quê? É, ó. Morreu a gigantesca. Deixa eu vir aqui pegar um monte de massa. E será que eu vou pra terceiro lugar? Caraca, mas o terceiro lugar tá muito longe, velho. Ah, morreu outra. Mano, os três primeiros estão isolados de tão gigante que eles estão. Você quer ver cinco? Mano, peguei a pessoa ver cinco. Peguei a pessoa ver cinco. Agora a gente tem que ir atrás de um monte de gigantesco. Olha. Eliminei. Corre, vira, vira, virou, virou, virou. Pega, 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 pega tudo, massa. Pega a massa com a pessoa ver cinco. Terceiro lugar. Boa. Aqui tem mais massa. Bateu aqui também. Terceiro lugar com 20 mil? 203 mil pontos. Já comecei imitando e dominando aqui no Snake.is. Mano, que é um novo jogo de minhoca aí que eu nunca tinha visto. E eu vou falar pra vocês, cara. Pensa num joguinho legal. Pensa num joguinho legal de jogar, velho. Ele não trava. Mano, é cheio de gente jogando. É muito maneirão mesmo. Vamos seguir no próximo objetivo. Segundo lugar. Com a minha minhoca verdona. E você, amiguinha? Cara, vou fazer uma armadilha pra ela aqui, ó. Vamos dar uma afinada aqui. Só cuidado, velho. É muito fácil bater nesse jogo, cara. É muito fácil bater nesse jogo, velho. Bateu, bateu, bateu besta. Besta bateu. Morreu. A boot vem e come toda a massa dela. Caramba, hein? Ó. Pra chegar em segundo e primeiro lugar. Mano, só pegando uma poção V5. Eu tô muito longe dos caras, velho. Só pegando uma poção V5 mesmo. Pegamos a velocidade. Agora que a velocidade é complicado correr, hein, velho. Aí, ó. Morri. Besta, besta, besta. Receita. Mano, acabei de aprender uma coisa, velho. Se você pegar a botinha da velocidade e qualquer outro item, velho, não corre, cara. Se você não tiver o binóculo, aquele minhão gigante aqui, não corra com a botinha da velocidade, cara. Mano, o campo de visão é muito pequeno e com certeza você vai dar de cara em outra minhoca e vai morrer. E sorte que dá pra ressuscitar, cara. Vamos lá. Eu não desisto até chegar em primeiro lugar. Eu preciso muito chegar em primeiro lugar. Deixa eu fazer essas duas bater. Circulei as duas. Circulei as duas. Agora uma bate na outra. E como eu tô com o imã, eu venho e pego toda a massa. Agora, eu tenho que dar um jeito de eliminar essa menina aqui. Essa cobrinha aqui, velho. Ó, acelerou. Faz a curva. Agora vem aqui. Caraca, velho, ela não vai bater. Meu Deus do céu. Ó, eliminou. Eliminada. Vem e pega toda a massa dela. Já vem essa daqui que eu eliminei também. E pega toda a massa dela. Caraca, eu não voltei pra terceiro lugar. Eu tô em quinto lugar ainda. Olha lá, uma minhoca sem olho. Não tem olho nem boca. Só por causa disso eu vou eliminar ela também. Como assim você não tem... Ah, não, eu vou só ver cinco. Pega, pega. Cuidado. Mano, olha essa minhoca sem olho, sem boca, sem nada. Será que ela é cega, cara? Não enxerga nada? Caraca, velho. Mano, pra vocês, é uma minhoca ou é uma cobra? Eu falo minhoca, cara, mas parece uma cobra, né? Comenta aqui embaixo se comenta. Mano, hoje não vai ter palavra secreta. Hoje a palavra secreta vai ser a resposta. Vocês acham que isso daqui é uma minhoca ou é uma cobra? Comentem aí embaixo minhoca ou comentem cobra. Quero ver, velho. Quero ver o que vocês acham que é isso daqui, velho. Mano, eu sempre falo minhoca e sempre vou falar. Ó, peguei o binóculo, eu vou vir aqui e passar no meio e morri. Não. Ah, velho, ressuscita. Mano, sorte que deu pra ressuscitar. Voltei em terceiro lugar. Agora, ó, e morri. Nossa, quase que eu bati. Caraca, tá morrendo um monte de gigante. Tá morrendo um monte de gigante. Olha. Ih, vou morrer de novo. Meu Deus. Ah, circulei as duas. Cara, ó, morreu. Mano, eu precisava... Caraca, eu precisava muito da poção V5, velho. Eu tenho que pegar a massa. Sai daqui, minhoca. Mano, cadê a poção V5? Ah, eu queria muito pegar a massa dela com a poção V5. Não vou achar. Pega assim mesmo. Caramba, cara. Eu não desisto. Eu desisto a... Ó, essa besta aqui entrou no meio de mim, velho. Eu não desisto até chegar em primeiro lugar. Eu não desisto, cara. Vamos lá. Mano, tá muito difícil chegar em primeiro lugar, cara. Ó, já tô em oitavo de novo. Caramba, cara. E a poção V5 é muito difícil de achar. Só bateu. Tem umas que bate de besta, outras que não bate nunca. E assim vai. Caraca. Mano, essa é maior que eu. Eu vou ter que eliminar ela. E bateu uma besta. Mano, com certeza essa minhoca aqui é uma dos primeiros lugares. O que é que eu vou fazer? Vou aproveitar que ela tá vacilando, velho. Ela tá circulando aqui bem pequenininha. Vou... Ó, pega aqui a lupa. Ih, não peguei. Mano. Pega, pega, pega. E corre, 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 corre. Mano, vou te circular, minhoquinha. Mano, ela tá muito gigante. Sai fora. Ela tá muito gigante. Consegui. Mano, agora a gente vai ficar aqui até eliminar ela. Cara, nem que demore uma hora. Ela tá muito gigante. Tem muita massa. Essa é a hora, velho. Ó, enquanto eu tô circulando... Ih, morreu. Morreu. Pega toda. Pega toda a massa dessa gigante. Caraca, velho. 33 mil pontos. Morreu outra aqui. Vamos pra cá. Mano, depois eu vou ver no ranking qual que ela era, velho. Mas ela tava maior que eu. Ela tava muito gigante. Gente, se eu tivesse pegado a massa dela com o Poço V5, com certeza eu tinha ido pra terceiro lugar. Aqui. Agora, o Poço V5 tá aqui, né? Estrelinha V5, no caso, né? Ai, doze. Pega, 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 pega. Tudo V5. Caraca, eliminei a super minhoca na cagada e peguei tudo a massa dela com o Poço V5. Olha, olha essa minhoca aqui, velho. Acabei de achar... Sai fora, sai fora. Uma super gigantona. Ih, vou morrer. Não, velho. Sorte que dá pra ressuscitar. Mano, voltei em quarto lugar. Velho, sabe o que eu precisava? Achar a primeiro lugar e eliminar ela e pegar toda a massa dela com o Poço V5. Isso que eu precisava. E o Poço V5? Batei a bestona e pega tudo com o Poço V5. Onde mais? 50 mil pontos, terceiro lugar. Ó, a segundo lugar tá com 91 mil pontos. Vem, 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 vem. Entra na frente. Mano, afina. Afina aqui pra ela entrar na armadilha. Eliminada. Calma. Ah, mano, eu queria tanto a Poço V5, velho. Não vai ter? Não vai ter. Pega assim mesmo. Não teve Poço V5, mas eu peguei toda a massa da gigante. E cheguei a 63 mil pontos. Olha o tamanho dessa miocca. Será que ela é o primeiro lugar? Caraca, isso aqui me atrapalhou. Ah, já eliminou essa daqui também. Mano, eu vou circular esse cara aqui. Eu eliminei. Ele era o primeiro? Não era o primeiro, cara. Mas era com certeza. Era um dos primeiros lugares. Mano, tava muito gigante. Fica 70? 70 mil pontos. Ó, tô garantido em terceiro lugar. Olha que, mano, meu objetivo é chegar em primeiro. Eu não posso desistir antes de chegar em primeiro lugar. Olha o tamanho desse cara. Nossa, mano, sai daqui, cara. Morrer. Faz a curva. Não vai dar. Deu. Deu fazer a curva. Caramba, esse cara só me atrapalhou. Deixa eu voltar aqui e ir pra cima desse primeiro lugar aqui. Vou circular ele. Ai, ele bateu. Ó, morreu. O bestão que ficou me circulando. Morreu. Se lascou, me atrapalhou. Se lascou, morreu. Caramba, ele tava grande, hein? Ó. Cadê? Agora eu vou circular esse cara aqui. Mano, esse cara aqui, se não é o primeiro, é um dos primeiros. Porque ele tá muito gigante. Vamos circulando ele bem de boinha. Vamos aplicar uma armadilha nele, ó. Se ele entrar ali naquele funil que eu fiz ali, ele morre. Bateu e morreu. Mano, queria muito a Poção V5. Não vai ter? Você tem certeza, velho? Jogo, você tem certeza que não vai ter a Poção V5 por aqui? Não vai ter, cara. Vou ter que voltar e pegar toda a massa. Desse jeito mesmo. Bom demais. Mano, quase 80 mil pontos. Tô chegando no segundo lugar. Aqui, peguei a Poção V5. Mano, agora é hora. Mano, agora é hora. Toda vez que eu pego a Poção V5, não... Ih, lascou. Nossa, por muito pouco. Peguei outra Poção V5. Aqui, achei massa. Achei massa, achei massa, massa. Ah, não, quase que morri. Calma, calma. Faz a curva, faz a curva. Não, ó o cara me atrapalhando, velho. Bateu também, bestão. Bateu e eu vou pegar toda a tua massa. Mano, pelo menos em segundo lugar eu vou chegar. Pelo menos em segundo lugar. Segundo lugar com 96 mil pontos. Mano, eu tô um passo de chegar a 100 mil pontos. Ó, e o primeiro lugar tem 111 mil pontos. Ó, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mano, eu tô chegando a... Nossa, quase que morri. Ó, eu tô chegando. Cheguei a 100 mil pontos. Agora é a hora de chegar em primeiro lugar. 101 mil. Bora completar o objetivo de chegar a 111 mil pontos e ficar em primeiro lugar. Outra Poção V5. Nossa, morreu ali, velho. Aqui, circulei, ó. Circulei, agora é minha chance. Com o Poção V5, pegando um monte de massa. 107, falta 3 mil pontos. Entrou, quase caiu na armadilha. Muito pouco, velho. Correu. Eliminado, eu acho que agora é a hora, velho. Ah, ou não, mano. Caramba. Quanto? 109. 109, não, 109 não. 1 milhão e 97 mil pontos. Aqui, um monte de massa. Bora pegar. Bora pegar toda essa massa. Mano, 111. Ó, achei a Poção V5. 112, primeiro lugar. Olha a minha coroa, velho. Primeiro lugar, objetivo completo. Mano, 113. Bora chegar a 115. Velho, tô muito gigantão. Em primeiro lugar, com a minha minhoca verdona, com uma boca esquisita e um super zoião, velho. Dominando o mundo das super minhocas. Galera, seguinte, velho. Se você gostou desse joguinho madeirão chamado Snake.is, deixa muito like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você quer jogar, esse jogo tá disponível para celulares, Android e iOS. O link tá na descrição. Manos, 1 milhão e 174 mil pontos. Deixa eu voltar e pegar a massa da minha ópia que eu eliminei aqui. Mano, muito, mas muito gigantesco. Muito obrigado por assistirem. Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Deixa o like. Valeu e... Tchau!